Quando o seu Antônio está de pé, é visível que os joelhos já quase não sustentam mais o peso do corpo. O aposentado, de 76 anos, se queixa de muitas dores. Uns quatro anos que começou a dor, mas que cravou mesmo o joelho, tem uns três anos, né? Que eu venho tratando assim, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. Seu Antônio conta que já trabalhou demais no pesado. Ele atuou no ramo de empresas que fazem asfalto e, por diversas vezes, teve contato com altas temperaturas. Diz que caiu de caminhões e, inclusive, tem cicatriz no joelho, que mais o incomoda. Mas o maior sofrimento agora é a peregrinação em busca de atendimento médico. Comecei lá no SEM, me enviaram lá para o HU. E lá, nunca me deram remédio, marca, quando a gente vai, no dia que marca, não tem como atender. E aí a gente volta para casa, gasta para ir para lá, tem que pagar táxi, para vir tem que pagar táxi. Esta guia é do hospital universitário para fazer um eletrocardiograma, raio-x do tórax e cirurgia nos joelhos. Mas por problemas em um dos aparelhos e falta de material, já passa de quatro anos à espera. A dona Maria da Glória é quem ampara o esposo, mas também não está bem de saúde. A lida diária para auxiliar o marido é cansativa, mas ela sente muito por ele agora não poder nem ir ao portão de casa. Fazer um apelo, né, para os médicos ver, né, a gente assim, ver ele, né, e tomar as providências, né, para ver se ele consegue fazer essa cirurgia, que nós estamos esperando mais de cinco anos.